Escama de peixe, pena de galinha Se tu não se inscrever no Ordiplay, vai dar a bundinha Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá Gente, cena normal de Among Us, pô Pessoal botaram a musinha Fala tu, mané Mané, eu te falar Vocês sabem a comoção que tá tendo, é comoção, falei Tudo como ouvido com as mortes de Among Us Assassinos soltos pelo universo Quer saber a real? Pega no meu pau A verdade é que o Piripá gravou Aí o que acontece, Piripá é o maior Aí os maiores que são menores, gravam Aí os menores que são maiores, gravam Aí os menores que são maiores, gravam E os maiores que são maiores, gravam E os menores que são menores, eles gravam Até que de repente chega em quem? Na tua mãe Tua mãe grava também, calado É sério, aí tá todo mundo gravando Mas não é porque, ah não, o Piripá Vamos copiar, não é isso É que, sei lá, mano Ele faz, aí o pessoal Porque esse jogo existe, esse jogo é legal, né Vamos jogar, todo mundo joga E de repente o público começa a jogar também Aí vira uma febre Só que daí, já teve uma febre de Among Us Já fiz muitos vídeos, né No falecido Papo Gamer Mas agora eu tô fazendo vídeo também lá no Nordplay Que é meu canal novo de menos de três semanas Sobre gameplay Só que é desse e definitivo, entendeu? A gente falha alguns projetos Pra fazer o projeto The Definitive Edition Que é o Nordplay O canal de gameplay do ordinário oficial Pro resto da vida, prometo Pode se inscrever lá Lá a gente jogou Among Us Só que nessa primeira bombada Não foi tão grande quanto essa Essa segunda foi muito maior A prova disso é Que existe uma página do Twitter chamada Chat do Among Us Quem foi? Sim, velho Tem uma página chamada Chat do Among Us Vocês podem seguir lá, tá? Arroba chat do Among Us Não é difícil de seguir lá Tem 292 tweets Só sobre Among Us E eu quero fazer uma reação Porque estão viralizando Diversos vídeos sobre Among Us Desde cenas engraçadas Jogadas incríveis Meme, né Pessoal zoando E a gente vai ver tudo isso Não esquece de deixar o like Deixa o like Se inscreve no canal Se não tá inscrito Tá certo? Então vamos que vamos Já tem um videozinho aqui Muito massa mesmo Vamos ver Cara, que alto Entendi É, é Ele fica dançando Na frente do negócio ali Tá legal Mas agora ele reportou, né Afinal de contas Tem que reportar o... Qualidade beterraba Matou, viu? Viu, matou Nossa, o ninja Nossa, o ninja Gente, será normal de Among Us É só botar na mãozinha Que o Algado vai ter que botar em encher o walk até... Porra, tá fudido o Algado Tanto walk que ele vai botar Fazer o quê? Tá ligado? Branco 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 É, tem momento que não dá, cara Matou na frente, né? O branco Só entra na brincadeira, tá ligado? Eu sou esse cara Se eu fui pego... Nossa, foi muito incrível isso, né? Ficou na minha mão, foco e não volta, cara Foda-se Minha mão imaginária Minha mão tá aqui atrás Olha só que loucura Câmera, filha da puta Essa câmera é ridícula, velho Ridícula? Ô, câmera, vamos parar de ser ridícula O que que tu acha? Hã? Eu já... Tu vai ficar focando na minha mão Que não tá aqui, sua imbeci... Tu foi pego Foi pego mesmo? Deixe na boca na botija Tipo, alguém te... Nossa, eu vi ele entrando no ralo Mano, essas acusações como essas São complicadas De Stravers Tu faz zoeira, pô Eu zoio também Ah, mano, eu só me mexo A câmera foca... Não tá no choco Olha, enchei de porrada Assim, tá ligado? Enchei ela de porrada Essa filha da puta Não deu certo Tem medo de mim, né? Chances da mão... Nossa, velho Foda, foda Ô, pessoal Tá bem facinho de ler isso aqui, né? Garota cinica do caralho Esses caras são burros também PPR... PPRT É pó de pá É... Rato Tudo nada E a menina metendo um vermelho e laranja Então, a giga, a giga tona A pessoa tá puta Foi morto por ela, entendeu? Fica só no ódio Eu não jogo pro chat, cara Porque eu jogo com a galera no Discord Tá ligado? Oiê Oiê Acabei de comer sua mãe Comi o pirulito do seu pai Que legal essa conversa, hein? Peraí Por que o amarelo? Ele matou na elétrica No meio de todo mundo Porque ele é amarelo Porque eu sou amarelofóbico Nossa, gente Não achei da hora Quero ver os negócios incríveis Os negócios da hora, mano Tem umas animações ali que perdidas no meio Que eu não posso ver Tá ligado? Eu tenho medo Eu não tenho crédito do criador Aí eu fico com medo O cara vem e dá um strike Porque eu assisti 5 segundos Um vídeo de 10 minutos Esse é o YouTube 2020 Então eu não posso ver Isso aqui eu não entendi Porque envolve anime Mas se explicar alguma coisa assim Mas já esqueci Isso aqui é Pokémon Por que tem uns... Parece Pokémon aqui Mas na verdade parece Naruto Ao mesmo tempo Eu não sei de nada Caramba, né? Olha essa porra O Teletubbies o tempo todo Era os Among Us, mano Eles cresceram Tiraram essa fantasia De criança retardada E aí foram fazer trabalho sério De repente um deles Ficou tão frustrado com a vida E começou a assassinar todos na nave Onde eles trabalham Mudinhos Sabe as palavras do Mudinho Como é que o Mudinho conseguiu não falar nada? Dá pra falar nada? Porque eu entendi a piada Mas foda-se a piada Eu quero entender Como é que o cara conseguiu digitar zero coisas Carai, mané Esses aqui são os mais legais, porra Não nesse caso aí Zoando essa porra aí Que eu não posso falar o nome Senão é a legenda automática do YouTube Reconhece Among Us Among Us Among Us Memes do Among Us Memes engraçados do Among Us Among Us Among Us Que é o nome do jogo De videogame Among Us Mas esse é o mais legal Pessoal botando nomezinho E fazendo piada com isso Que porra Vamos ver Vamos ver Vídeozinho também é legal Eu adoro ver videozinhos Cara, a qualidade tá cagada Qualidade tá cagada mesmo É do Twitter Bom demais, né? Muito bom Desculpa, Chu Não é você Relaxa Pera aí, gente Esse foi você que é o nome dele, tá? Não confundam Eu sei que ficou confuso isso aqui mesmo Mas não se confundam Vou pensar como é a sensação de beijar Porque nunca vou beijar Que isso, mané? Do nada, porra O maluco é isso, velho? O maluco desabafando no Among Us, velho Pessoal, sou novo do jogo Como passa pelos buracos igual verde? Ah, o Novato explodindo aí, ó O Novato mandou bem sem querer, tá ligado? Oi, Judas, meu amigo Olá, Vitão, meu parceiro Cara, aí, gente Foda Não compara Judas com o Vitão, cara Judas não é tão ruim assim Nossa, tô brincando, brincando Vitão canta bem O que que é isso? Ah, tá Aquela estratégiazinha Tô ligado nessa fita aí Estratégiazinha pra pá, tá ligado? Pra pá, você que é lá e... Mano, o cara é brocador Não dá pra esperar coisa boa aí, não Tá? Mas é isso O nome do cara é brocador Direto sou expulso E os caras falam que foi fulano Porra Acha? Eu acho que sua mãe é uma quenga também E nem por isso ela é Caralho, velho Ah, mano Isso aí é muito papinho De quem tá frustrado, né? O brocador Olha o teu nome, cara Botou o nome de brocador, mané Aí, quem que bota o nome de brocador é normal, mané Sai fora, mané Pizza Suspeito do ver Você é o ver Suspeito do ver É isso aí Ah, já que... Ah, então o verde sou eu e eu não sou Então é o amarelo Estranar, puta, minha cozinha Bele Tô no céu Beleza, hein? Filho no cu então Bele Bele espalha que seja um homem Porque mandar... Não, não é De resistência É É Bruno É Bruno É Bruno Quem é? É Bruno É Bruno Os nomes do imposto Porra, Bruno Botasse teu nome É Bruno Tinha uma jogada que o pessoal fazia Como é que era? Botava assim, tipo Na época que dava Pra que aparecia Quando o cara é o impostor Quando não é, tá ligado? Bota assim, por exemplo Ordinário não Entendeu? Aí quando tu é expulso E tu é Vai aparecer o ordinário Não é o impostor Ordinário não É o impostor Entendeu? A fonte é igual Ganava direitinho, cara Eu caí num bait desse Uma vez Foi bem da hora Por que não ver de novo Esse vídeo? E assim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vota em mim Vota em mim Eu apertei Eu botei errado Sem querer Eu entrei na frente Na frente De todo O que? Olha o céu Eu espero que tu não me dê strike Eu tô reagindo até o vídeo aqui Foi mal, cara Qualquer coisa Fala aí que eu peço desculpa Outra coisa que é foda, né? Os Travers do YouTube Tem medo, cara? Tem medo dessas porra aí Acho que é de boa, porra Vamos lá Debi Ok Ok Agora sim Eu gosto dessa sessão aqui Sessão Ah não, isso aqui nada a ver, pô Abacate, tomate, uva Limão Maracujá Pitaya Nossa, eu não sabia que existia fruta rosa Laranja aí Jabuticaba e kiwi ainda Jabuticaba e kiwi aqui no cantinho Que eu não tinha visto Tava cortado Suspeito do vermelho Ele atirou na minha cabeça Muito suspeito Pô, ele tá morto Será que ele não sabe? Ele tá zando, tá zando Quem que fala? Ele atirou na minha cabeça Muito suspeito Tá zoeira, zoeira Óbvio que eu tô zoeira Mas agora eu entendi, desculpa Como é que ele tá morto? Morto só fala com morto, né? Pra quem não sabe Pelo menos nas minhas épocas era, né? Não sei, até hoje Anti-LG Nossa, velho O nome do cara, mano Eu já entendi Cold Porn O cara vai me ter Antigamente, quando tinha 4 letras Hoje em dia, 915 litros Pra conseguir entrar Vamo lá, vamo lá Deixa o de gameplay Eu não vou conseguir Não dar o nome do cara Eu vou tirar a música Caralho, quem que dá esse azar, mané? Nossa, deram esse crop, né? A edição ficou meio confuso, velho Era só deixar, mano Mano, olha isso Pera aí, gente Eu vou pegar antes do crop aqui Pra quem não entendeu O cara tá ali de boa Matou, né? Matou Baixou o negócio A rapaziada toda ali Nossa, é muito Não tem situação pior, velho Se eu assassino e cê pego com a boca na botija, mané Não, não Quando tem 3 tasks na elétrica Até o demônio se arrepia Verdade Quem não sabe, a elétrica É um lugar bem peculiar É um lugar assim Algo como, sei lá Comparável na vida real Como um beco escuro Onde ninguém pode te ver e te salvar Entendeu? A elétrica é perigosa, né? Caralho, mano Eu demorei Eu fiquei, tipo, brisando nessa imagem Uns 15 segundos, mano Mas tá O cara assassinou Mas aí era um bolo de aniversário Dos Among Us Muito inteligente Muito criativo, Itália Parabéns à altura Dessa imagem Que eu não sei quem é Acho que é o Raidek 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 Acho que é isso Aqui, Raidek Ah Tenho crédito Isso é tão bom Que eu não tenho medo De levar Stravors Quem não vota no vermelho Vai ter filho Que gosta do Stravors Walvers Vou ter que falar o nome dele Que vai que o YouTube Reconhece Sei lá Eu Nossa, gente Esse meme de política Nessa porra Caraca, que bonitinho Faz pra mim também Que eu quero Vai que da hora Ó o Gustavo Lima Aí, ó Gente, vamos foder Ainda vai me acusar Não, que coisa horrível Isso aqui é horrível Isso aqui é péssimo Tá bom? Eu não me sinto confortável Vergem desse meme aqui É o Paulo Tô de Pinto Duraço É o Paulo Tô de... Pera, esse... É o Paulo aqui Tá muito perdido aqui, né? Eu tô de Pinto Duraço Quem é fã de K-pop? Eu More Eita porra Vamos quicar a menina só Porque ela é fã de K-pop, tadinha Guys It's my birthday Can you put on the party hat? Ok, thanks Yeah, what is it? É, ele falou assim Cara, se é meu aniversário Vocês podem botar o chapéu de festa Aí, ó Ok Eita, vocês botaram Que legal Solidariedade dos gamers Em, meus streamers Streamers Só os nomes Meu dedinho do pé inchou Que porra é essa? Parece o astronauta da Among Us E já apareceu no gás Tá vendo? Tá vendo como viralizou o jogo? A gente sabe que viralizou Quando os memes da Among Us Chegaram ao canal Sem precisar fazer um tema específico Fazia muito tempo que eu não fazia Um tema dedicado a alguma coisa, né? Ué Que brisa, mané Pô, os caras que tem tesão em pé Deve estar agora com... Brara Não sei explicar E nem escrever Caramba, então Não sei explicar Tá lindo Deve ser novinho, velho Deve ter um Galaxy Pocket Aí baixou ali Pô, jogo legal Among Us Legal, vou jogar esse jogo aqui Ele não sabe explicar Ele tá conhecendo o jogo agora Não sabe escrever também Tá conhecendo a vida agora Fazer o quê? É o azul Confia se não for ele É engraçado que o cara tá muito... Sabe o bagulho que tem outro azul Se eu não me engano? Tem o azul claro, tá ligado? É, é o ciano, isso Ciano Olha no comentário A menina soprou ali É o ciano, velho Porque o ciano Ele é azul também Eu não sei Vai chegar as gurias falando Não, não é azul É um azul mesclado com Uma branca de neve verde Azulada Pra mim é azul É um azul claro Na real Então ele tá acusando Aí ficou engraçado Eu só fui surpreendido Mas ele tá acusando o ciano No caso Porque é burro Engraçado que ele botou O nome de impostor Ele fez questão É, é aquele spawn no cu Que usa o hack Nossa, velho O jogo Sabe quando que eu parei De jogar Among Us Quando eu topei Com o meu primeiro hack Porque não era esse hackzinho Chato aí, não Que o cara matava todo mundo E só estragava Não Eu tomava multi, velho No jogo Porque o cara Eu não sei o que ele fazia Ele bugava a sala E tu tinha que sair da sala E quando tu largava a sala Tomava multi de Cara, horas O bagulho era insano, mano Era muito filha da puta mesmo Aí eu tive que parar de jogar Porque eu entrei duas vezes seguidas Duas vezes aconteceu isso comigo Tu entrou na sala No lobby Só não precisava nem jogar No lobby já era O cara ficava com o nome vermelho E o nome dele aparecendo Assim, mó filha da puta Gente, eu acho que tem que cortar essa música E se não apareceu Porque tem que cortar Eu acho que não apareceu Mas esse cara Ele dança aquela música Aí no final ele canta E era isso O cara tá no chroma key Ele fica fazendo danças Que parecem testes Foi incrível esse vídeo Obrigado a quem fez Isso aí é só pro Matias ficar feliz Nem entendi nada Aliás, eu acho que eu entendi Pera, não entendi também Não, eu entendi eu acho Porque um tá com Um tá com o megafone Que vai alertar pra galera E o outro tá com a faca Ele é melhor assassino Ele é o cara que vai anunciar Então é um embate Mas provavelmente Eu não entendi É porque As cenas de luta São assim, é isso? Quase, tô tentando Tô me dedicando bastante antes Vamos lá, vamos do zero, vai Nem fudendo Eu acho que é a montagem É a montagem Quer dizer, eu acho Porque tem um detalhe no jogo Seria muito facilmente aplicável Se não tivesse a porra De um botão gigante Repórter Quando tu passas perto Não é em cima É perto de um copo Já aparece o botão de repórter Então sei lá, hein Sei lá Me parece, não sei Mas acontece Às vezes o cara passa Em cima do copo E não vê o botão de repórter Que de repente é mais inexperiente Não joga muito bem o jogo Pode ser Mas acho que não Acho que não, hein É, eu tava estranhando Que ninguém tinha pensado nisso ainda Quer dizer, mais ou menos Porque eles não são necessariamente iguais Mas isso é ok Tão apontando pro outro Faz medo engraçado E tá, que tem de idade Nova DLC Eu sei, são fogo, hein, pessoal Obrigada Te fuder Não falei que é tu, não Doidona ainda, velho E daí que ele tem fimose E um herói nunca sai sem sua capa O lugar mais perigoso do mundo Elétrica Você sabia? Caralho Mas pior que assim Vamos pensar racionalmente Por que que a elétrica é tão perigosa? Né? Mas pior que sempre dá merda lá, velho Sempre que alguém acha um gol Fazer uma cheia lá na elétrica e tal Acho que é porque tem o Bueiro aqui, né Aí tu entra Se alguém entrou sozinho Mas, né Já era Já Elvis Matou pulando o bueiro Ninguém viu Se alguém estiver entrando, né Acho que é por isso Acho que é por isso Isso, isso, isso Oxe, mano Você é muito idiota Você namora com a Luísa E aí Vou se achando E ela sentando Nossa, credo Eu da mãe Sacanagem, mané Mané Sacanagem Fala pra tu Respeita o maluco Respeita o maluco Que eu tô doente Coelho Onde? Achei no chão Onde? Pichão, mano Caralho Tá acordado aqui mesmo Tá Mas é zoeira aqui, ó Porque tá Novato Quem que bota o nome de novato? Pode ser Pode ser que tenha acontecido Não, eu tô falando bosta Porque pode ser Pode ser, pode ser Novato Novato Pra deixar cá Que eu sou burro, caralho No chão Acho que eu já fiz essa piada Mas ironicamente, né Porque eu não sou noob Eu sou assim, mentira O homem que foi mordido por um homem Ganhou os poderes de um homem Entendi, então Entendi, então Legal Aula que lute Nossa, o que que é rapaziada? Mano, se tivesse rolando Na EAD é mais fácil ainda A pessoa deve estar jogando a mãozinha Durante a aula Que nem os filha da puta, né Meu Deus do céu Vocês são fogo, hein Vão estudar seus pós no cu Talvez não também Mas vai Não é nem pra, tipo Ah, vai ser alguém na vida Se estudar Até vai, vai te ajudar Mas se não ajudar Pelo menos não te incomoda, tá ligado? Não te estressa em casa, não Entendeu? Pelo menos passa Faz negócio bonitinho Pra não se incomodar mesmo Se rende ao sistema Caralho, quanta doença, velho Doença Eu mudo, vou mudar a ordem das palavras agora, tá ligado? Não vou falar nenhuma palavra aqui Em algum contexto Em algum equasião O YouTube pode ocasionar os stravers Eu tô mania de perseguição Vão me dar um stravers Com certeza, tem certeza Então eu vou parar de falar tudo Eu sou politicamente correto agora Estou capado pelo YouTube oficialmente Eles me castraram Castraram a minha zoeira Então se tu quiser me ver Na minha estágio de zoeira Falando Vai lá no level de IVR Lá eu falo um monte de besteira E no redplay também Victory Ah não, quais são as chances Mano do céu Os malucos ficaram a noite inteira jogando Não é possível Qual é a chance, velho? Caceta de agulha João não Ah, ele meteu a caldo Não, tá ligado? Em inglês teria que ser João Notch Qual a idade de vocês? Macapá Que 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 Toma azul Pera, eu sou o azul Como? É a pegadinha do Ciano A clássica pegadinha do Ciano Não sei o nome do lugar Explica onde é Tem testes de que lá Não Ainda é bem Fox O Fox tem aquele clássico Clássico ser humano Que tem a percepção aguçada A maldade Ele sentiu que aquela pessoa Não era boa Por algum motivo não era boa Ele só não sabia porquê Entendeu? Boa Fox Não dá, Rego Verde batedor de p... Que 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 é o verde Mas é pô Você falou que bate Caraca Que que tem Fusquinha Quem? Onde? No final do meu download Já não veio Pera aí, não entendi Ah tá, tá, tá É porque Eu achei que era o download No vídeo real Tô ficando malucão É que tem o... As testes, né Isso é um inferno, meu irmão O cara chama a reunião Se o teu testes tá no meio Tu perde tua testes Perde todo o progresso da tua testes Que é foda Claro que tinha que ter o meme, né Já deu um pouco esse meme Infelizmente Porque ele é incrível Não devia ter dado Pra galera Tema Quem tá falando Quem tá falando É o bicho a memória Tem que ter um youtuber Já no Cauê Baixa a memória Até aí eu sei Escrevei errado Só isso É uma situação engraçada Tá acontecendo E aí Mariana Ah, é a Mariana Aliás E aí É a Mariana Qual delas? Só o corpo Três, quatro Mariana Três, três Não, tem quatro Que eu tô vendo uma verde aqui no final Uma Mariana verde Não, e tem a Mari OFC também Não tá aparecendo Que ela é... Tá morta já Só tem Mariana nessa porra 24 batalhão ao serviço Muito interessante Tô viva Tá sim, mo Ué Pode ser Pode ser que elas pararem de bug Que rola muito isso, velho Uma vez eu Tava eu Fuge No último vídeo que eu postei lá Tava eu Fuge de assassino Aí Eu matei o cara Eu não lembro quem que eu matei Mas eu matei fazendo o cara Fazendo a testa do oxigênio Na parte de cima Aí veio o Zezão E ele ia me ver Em cima do corpo Sem reportar no caso Eu voltando no caso Eu tava voltando E dei de cara Aí veio o Fuge por trás E matou o Zezão Só que o Zezão Conseguiu reportar o corpo Não sei explicar Porque pra alguns Ele ficou morto Então ele conseguiu reportar o corpo Antes de morrer em teoria Só que ele morreu Então não era pra ele reportar o corpo Mas ele apertou o botão Então ele reportou o corpo Resultado Ele ficou meio escurinho Mas não... Com o nome apagado Mas ele não tava morto com o X Só que não era apagado A resultado foi que ele dedurou A gente foda O Léo tava em cima do corpo E o Fuge me matou E sabe o que foi a ironia Dessa partida? O Fuge ganhou Porque o pessoal achou Que o Zezão tava zoando Aí eles me quicaram Porque eles me vim em cima do corpo Aí o Fuge me matou Mas o pessoal Levou a sério Não entendi Tá ligado? O pessoal não leu a situação Não sei Aí o Fuge foi na maciota Que é tão ali matando Todo mundo Ganhou Loucura, mané Falar pra tu Quem votar em mim É fã do Felipe Neto Eu sou fã dele Vem ser uma coruja Nossa, mano O cara podia só Podia ganhar essa partida Eu não votava, mano Aquele bem infantil Babu do BBB Ô, gente Já deu faz muito tempo Essa porra Paraca, essa porra Até botou na descrição Aqui, ó Em universo paralelo É, realmente Que porra? Você é boa de ser? Que fã de ver, velho Da porra Já esqueci como é que imita o Zóio, velho As pessoas imitaram o Zóio As pessoas começaram a imitar A imitação do Zóio Aí virou um negócio Assim, caralho O Zóio não tem nada a ver Nem sei o que eu tô imitando O Zóio, o Zóio É só isso que me foda Mas legal Porque o Zóio criou um monte de multiversos Onde ele existe Mas ele é totalmente diferente Tá ligado? As pessoas imitam versões do Zóio Que nem são ele mesmo Tô utilizando aqui Bom, eu vou ficando por aqui, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo aqui Reagi a página aí Então, se você quiser ver mais sobre a página É só ir atrás Acredito que eles vão atualizar Então, é isso Não esquece lá no meu canal World Play Que lá tem gameplay de Among Us Não só react as coisas Os memes, os servers Tem a gameplay lá, mano E de outros diversos jogos Eu tô falando série de bullying Vai começar uma série, ó Vou dar um spoiler De Bloodborne Que vai ser uma linha de série Uma vai ser de jogo clássico Outra linha de série Vai ser de jogo difícil Claro, uma edição totalmente zoeira Mas eu jogando coisa difícil Então, a gente vai começar pelo Bloodborne Então, vai ficar Série de bullying Série de Bloodborne Com um monte de jogo Random, né Que vai lançando Tipo, máfia definitiva Eu já gravei Vou editar Tá no ar, né Na altura aqui Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Galera Tchau Tchau